Momento de reflexão A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia Traz uma mensagem de Deus para o seu coração Na voz do pastor Cláudio Morandi Queridos, nós vamos em nome do Senhor Jesus Cristo Vamos tomar as nossas Bíblias Vamos abri-la em 1 Coríntios no capítulo 10 1 Coríntios capítulo 10 Eu quero ler aqui a partir do versículo 10 10 e 11 Eu quero falar um pouquinho Alertar você a respeito de algumas coisas muito interessantes Que nós como cristãos precisamos saber Às vezes nós ficamos tão distraídos Desatentos com algumas coisas Mas eu quero falar hoje sobre Seria um tema Aliás, na realidade é uma conversa Que eu tenho que tratar com você nessa manhã Sobre um alerta Algo muito interessante Eu quero ler, então, inicialmente 1 Coríntios capítulo 10 Os versículos 10 e 11 Que diz assim Vamos ter uma palavra de oração Pedindo que o Espírito Santo Nos oriente nesta reflexão Da sua verdade Da sua palavra Vamos ter uma palavra de oração Nosso Pai, o nosso coração se enche de alegria Porque o Senhor nos deu para nós uma noite tão agradável Tão gostosa de descanso Obrigado, meu Pai Porque enquanto nós dormíamos As Tuas misericórdias se renovavam sobre as nossas vidas Elas não têm fim Elas novas são A cada manhã Pai, nesse momento tão especial Quando vamos agora Meditar na Tua palavra O Teu Santo Espírito Que inspirou esta verdade Possa Ele Interpretá-la para nós Pai, não deixe que Há em nossas mentes e corações Dúvidas Traz esclarecimento, Pai Faz-nos entender a Tua verdade Entender a Tua palavra Queremos conhecer o Senhor Queremos crescer na graça E no Teu conhecimento Por isso, meu Pai, abra o nosso entendimento E nos dá entendimento Para que compreendamos as Escrituras Sagradas É no nome de Teu Filho Jesus também Que entregamos cada rádio ouvinte Nesta oportunidade Para que então os seus olhos sejam abertos E eles venham conhecer a verdade Verdade tão doce, tão pura Partindo de um coração que nos ama tanto A ponto de nos dar o Seu Filho Jesus Para morrer numa cruz E nos levar a morrer em Seu Corpo Santo Fala com cada um de nós, meu Pai Por misericórdia Nós oramos Em nome de Teu Filho Jesus Cristo Amém Amados É muito fácil Para mim Para você Nós sentarmos aí Na cadeira como juiz E condenarmos A nação de Israel Pela Incredulidade Deles É verdade que Este povo Povo de Israel Eles foram rebeldes Tanto é assim que A palavra de Deus Vai dizer que Eles não puderam entrar Naquele descanso Naquele repouso Repouso do Senhor Por uma causa E a causa Era a sua Incredulidade Outro ponto O outro ponto interessante Que também é verdade Que pela fé Nós estamos firmes Mas nós devemos andar Com temor Durante o tempo Da nossa Peregrinação E não nos Ensobebercermos Contra eles também É Tanto é que A palavra de Deus Ela nos informa Lá em Romanos Capítulo 11 Eu quero ler para vocês Aqui dos versículos 18 a 22 Que a Bíblia diz assim Não te glories Contra os ramos E se contra eles Te gloriares Não és tu Que sustentas a raiz Mas a raiz a ti Dirás pois Os ramos Foram quebrados Para que eu fosse Enxertado Está bem Pela sua Incredulidade Foram quebrados E tu Estás em pé Pela fé Então Não te Ensoberbeças Mas teme Porque Se Deus Não poupou Os ramos naturais Teme Que não te Poupe A ti também Considera pois A bondade E a severidade De Deus Para os que Caíram Severidade Mas para contigo Benignidade Se Permaneceres Na sua Benignidade De outra maneira Tu Serás Cortado Romanos Capítulo 11 18 A O 22 Que nós Acabamos de fazer a leitura Queridos No nosso texto Que nós iniciamos Aqui De 1 Coríntios Capítulo 10 Se Você Observar Nos versos De 1 A 5 A bíblia vai dizer Vai dizer Ali o seguinte Paulo traz uma palavra Bastante oportuna Para essa reflexão Para esse momento Nosso aqui Ele diz assim 1 Coríntios 10 Quero ler com vocês De 1 a 5 Ora irmãos Não quero Que ignoreis Que nossos pais Estiveram Todos Debaixo Da nuvem E todos Passaram Pelo mar E todos Foram Batizados Em Moisés Na nuvem E no mar E todos Comeram De uma Mesma Comida Espiritual E beberam Todos De uma Mesma Bebida Espiritual Porque Bebiam Da pedra Espiritual Que o seguia E a pedra Era Cristo Mas Deus Mas Deus Não se agradou Da maior Parte deles Por isso Foram Prostrados No deserto Eu li aqui 1 Coríntios 10 De 1 a 5 Aliás Hoje eu quero ler Bastante A Bíblia Irmãos Mas continuando O nosso estudo Aqui E se você também Observar Em Hebreus Capítulo 4 Dos versículos 1 e 2 Ainda A palavra de Deus Traz para mim Para você Uma advertência Hebreus 4 1 e 2 A Bíblia diz assim Temamos Olha Antes de ler Aqui Esses dois versículos Eu quero dizer o seguinte Que a Bíblia Foi escrita Para nova criatura Para filho de Deus Então aqui Veja a advertência Logo no primeiro versículo Aqui Hebreus 4 1 e 2 Diz assim Temamos Pois que Porventura deixada A promessa De entrar no seu repouso Pareça que Alguns de vós Fica Para Trás Porque também A nós foram pregadas As boas novas Como a eles Mas a palavra Da pregação Nada lhes aproveitou Porquanto Não estava Misturada com fé Naqueles que A ouviram Então irmãos Eu quero Mostrar para você Que ambos os textos Nos chamam a atenção Para o temor Que devemos ter Ao olhar Para a nação de Israel Sendo que eles Receberam As mesmas coisas Que nós temos recebido Foram Foram Batizados Em Moisés Que é uma figura De Cristo Eles comeram Da mesma Comida espiritual E eles beberam Também Da mesma Bebida espiritual Que era Cristo Mas Deus Mas Deus Meus irmãos Presta atenção Aqui Deus não se agradou Da maior parte deles Da grande maioria deles Pelo que Eles ficaram Prostrados No deserto E no verso 11 Está escrito assim Ele diz assim Ora Tudo isto Lhes sobreveio Como figuras E estão escritas Para aviso nosso Para quem já estão chegados Os fins dos séculos Depois ele vai completar Dizendo o seguinte Aquele pois Que cuida estar de pé Olhe Não Caia Eu sei que tem Muitas pessoas Nos ouvindo Nesta oportunidade E alguns podem Dizer o seguinte Mas a salvação Não é pela graça E uma vez que Fomos salvos Por Deus Essa salvação Não é eterna Sim Isto é Completamente verdade Mas no versículo 22 De Romanos 11 Ele diz o seguinte Presta atenção aqui Considera pois A bondade E a severidade De Deus Em outro lugar Deus diz o seguinte Porque nós Os que temos crido Entramos no descanso Tal como disse Assim jurei na minha ira Que não entrarão No meu descanso Embora suas obras Estivessem acabadas Desde a fundação Do mundo Esse texto Se pode encontrar Lá em Hebreus Capítulo 4 Versículo 3 Amados A questão É você crer E aquele que crer Todo aquele que Criu no Senhor É um perseverante Quem não Criu no Senhor É um Desistente Ele vai desistir Ele vai ficar Desencantado Com muitas coisas Entre os irmãos Aqui ele não creu Ele teve uma concepção Ele teve a sua mente Iluminada Ele experimentou ali Os dons celestiais Mas ele não deu um passo A frente Um passo de coragem A Bíblia diz lá em Lucas Que é na perseverança Que ganhareis As vossas almas Todo cristão verdadeiro E o cristão verdadeiro É somente aquele Que passou pela cruz Não aquele que tem O conhecimento Da mensagem da cruz Mas aquele que creu De fato Que foi crucificado Com Cristo Que morreu com Cristo Está morto com Cristo E Cristo é sua vida Este é um cristão Perseverante Né Então amados Deus ali Ele tinha preparado Uma salvação Para Israel Mas eles foram Cortados Por quê? Porque provocaram A ira De Deus Foram desobedientes E Deus nos ensina Isto Porque a vida cristã Sem temor Crendo numa graça Leviana Nos leva a uma vida Indolente Frouxa Inconstante Insubordinada E insensata Insensata Lembra de Mateus Eu vou ler um texto aqui Mateus capítulo 25 Quero ler Do versículo 7 Até o versículo 13 Você pode acompanhar Na sua Bíblia Mateus capítulo 25 De 7 a 13 A Bíblia vai dizer assim Olha Então Se levantaram Todas aquelas virgens E prepararam As suas lâmpadas E as nessas Disseram As prudentes Dai-nos Do vosso azeite Porque as nossas lâmpadas Estão se apagando Mas as prudentes Responderam Não Para que não nos falte A nós E a vós outras E de antes Aos que O vende E comprai-o E saindo elas Para comprar Chegou o noivo E as que estavam Apercebidas Entraram com ele Para as bodas E fechou-se a porta Mais tarde Chegaram as virgens Nécias Clamando Senhor Senhor Abre-nos a porta Mas ele respondeu Em verdade Vos digo Que não vos conheço Vigiai pois Porque não sabeis Nem o dia E nem a hora Então aqui Eu quero que você Preste atenção E observe Que todas elas Eram virgens Figura de uma pessoa Resenerada Mas nem todas elas Eram prudentes E Paulo fala Para nós Lá em Efésios Capítulo 5 De 15 a 18 Portanto Vede Prudentemente Como andais Não como nécios Mas como sábios Remindo o tempo Porque os dias São maus Por isso Não sejais Insensatos Mas Procurai Compreender Qual seja A vontade do Senhor E não vos embriagueis Com vinho Em que a contenda Mas enchei-vos Do Espírito Amados E logo a seguir Aqui nós vamos ver O exemplo Daquilo que provocou A ira de Deus Sobre a nação de Israel Apresentado pela palavra Que devemos ter Para exemplo nosso Em 1 Coríntios Capítulo 10 Que nós estamos considerando A palavra de Deus Nos mostra aqui No versículo 7 Ela traz para nós Uma palavra de advertência Muito interessante aqui Olha só 1 Coríntios Capítulo 10 Vamos ler o versículo 7 Que diz assim Não vos façais Pois idólatras Como alguns deles Por quanto está escrito O povo assentou-se Para comer E beber E levantou-se Para divertir-se Não vos façais Pois idólatras Como alguns deles Amados A idolatria A idolatria Da nação de Israel Era de um bezerro De ouro Israel Eles tinham trocado O Senhor O Deus vivo Por um artifício Feito pela Pela mão humana Sem vida E sem poder Era o Deus Que eles Estavam adorando Trocando o Senhor Por aquilo Que Deus havia criado O texto Que o Espírito Nos chama a atenção Aqui É para outra Idolatria Não de algo Feito de ouro Mas De igual valor Feita também Pela mão Humana É Não vos façais Pois idólatras Como alguns deles Conforme está escrito O povo assentou-se A comer A beber E levantou-se Para divertir Presta atenção Aqui irmãos Escute com bastante Cuidado Para você não perder O fio da meada A idolatria Que Deus nos chama A atenção aqui Não era A de um Deus Verdadeiro Para outro Deus feito Uma figura De animal Mas da idolatria Do prazer Sensual Do sentimento Da satisfação Do ventre Da preguiça Do ócio Filipenses 3 18 19 A Bíblia Nos adverte Lá diz o seguinte Paulo está dizendo Aqui Pelo espírito Então é o próprio Espírito Santo De Deus Aliás Dizendo para você E também para mim Filipenses 3 18 19 Está escrito Porque muitos há Dos quais Muitas vezes Vos disse E agora também digo Até chorando Que são inimigos Da cruz de Cristo Cujo fim É perdição Cujo Deus É o ventre E cuja glória É para a perdição Deles Que só Pensam Nas coisas Terrenas Nas coisas Terrenas Então Eis aqui A idolatria Revelada De uma forma Clara Onde nós estamos Vendo nesses dias Que os crentes Estão sendo Idólatras Se colocando Na mesma Posição Daqueles que adoravam Bezerro de ouro Por que Porque queridos Primeiro que São inimigos Da cruz de Cristo Eu sei que a mensagem Da cruz Tem sido rejeitada Tem sido Esquecida Em nossos Púlpitos Atualmente Não se prega Mais Cristo A sua cruz Se prega Prosperidade Que você vai ser Uma pessoa boa Que você vai ser Uma pessoa abençoada Queridos Neste mundo Nós temos Uma promessa de Deus No mundo Tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Igreja Cruz Envolve Sofrimento Mas o povo aqui Está dizendo o seguinte Que o Deus deles É o ventre É o seu umbigo E a glória Para a confusão deles Por que? Porque eles só pensam Só se preocupam Com as coisas Terrenas Tudo é voltado Para as coisas Aqui da terra Não tem uma visão celestial E lá no livro Do profeta Ezequiel No capítulo 16 Dos versos 49 e 50 Esses dois versículos Está escrito o seguinte Eis que esta foi A iniquidade De Sodoma Tua irmã Soberba Fartura de pão E abundância De ociosidade Teve ela e suas filhas Mas nunca Fortaleceu A mão do pobre E do necessitado E se Ensoberberceram E fizeram Abominação Diante de mim Portanto Vendo eu isto As tirei Dali Irmãos Não é exatamente isto Que mais vemos Ser apresentado Aos cristãos Nesses dias Nesses dias Nos últimos dias Que antecede A volta de Cristo O que tem que se pregar Hoje Não é prosperidades Riquezas Abundância de pão Muito tempo Para lazer Etc Essas são as bênçãos Apresentadas Como testemunho Mas Deus chama isso De idolatria Idolatria O texto é tão claro De Mateus 6 Versículo 24 A palavra fala que Ninguém pode servir A dois senhores Por que? Ou Há de odiar um E amar o outro Ou se Dedicar a um E desprezar o outro Não podeis servir A Deus E a mamon Mamon Aqui são as riquezas É Então amados Como nós já vimos Aqui anteriormente Muitos Desprezam Essa palavra Porque a consideram Como maldição Para um cristão É E Paulo diz o seguinte Não digo isto Como por necessidade Porque já aprendi A contentar-me Ou a viver contente Com o que tenho Sei estar abatido E sei também ter abundância Em toda maneira E em todas as coisas Estou instruído Tanto a ter fartura Como a ter fome Tanto a ter abundância Como a padecer necessidade Posso todas as coisas Em Cristo Que me fortalece Ou naquele que me fortalece Se referindo aqui Ao nosso Senhor Amados e queridos ouvintes A vida próspera De uma pessoa Se tornou sinal De bênçãos Nos nossos dias E muitos se gloriam Nisso dizendo Olha Deus tem me abençoado muito Tenho muito mais Do que eu podia pensar Ou pedir Deus tem me dado Tudo isso Para dela gozar Nisso consiste Idolatria Meus queridos Porque o homem Passa a pôr A sua confiança Na incerteza E instabilidade Das riquezas E não em Deus Toda pessoa Que se torna Abastada Se torna Abestada Se gloria Naquilo que tem No seu bezerro de ouro Faz festa Bebe E se deleita Nos seus bens Será que esse Não é o seu caso? Talvez você Não tenha isso Mas almeja isso Olha Eu vou lhe trazer Para você Uma novidade Talvez você não saiba Você é convidado Para negar a si mesmo E tomar a cruz Dia a dia E seguir o Senhor O que que significa? É você morrer A cada dia Morrer para esse mundo Morrer para os seus prazeres Morrer para a sua vontade Somente quando Você tem essa experiência De morrer todos os dias Para si mesmo Para a sua vontade Para os seus prazeres É que você poderá Viver inteiramente Para o Senhor Caso contrário Você é um inimigo Da cruz de Cristo É por isso que Infelizmente Não serão Muitas pessoas Que vão para a glória Jesus disse lá Em Lucas 12 Verso 32 Não temas Ó pequenino rebanho É um rebanho pequeno Hoje nós ficamos Até impressionados Quando vemos As igrejas Lotadas de pessoas Mas será que Todas ali Tem a convicção De que já Nasceram de novo? Tem a convicção De que se elas Morrerem hoje Vão para o céu Vão para a glória Vão encontrar O Senhor Tem muitas Que batem no peito Dizendo o seguinte Mas eu também Sou filho de Deus Mas será que Deus tem você Como seu filho? Será que você Tem sido este filho Obediente Que tem vivido Esta vida do corpo A vida da igreja? Amados Isso tem sido Ensinado Em larga escala Por aqueles Que dizem Que conhecem a Deus Mas ele tem Desprezado O verdadeiro tesouro A riqueza Eterna Que é Cristo Que é o nosso Senhor Jesus E Pedro vai dizer Na sua primeira carta No capítulo 2 Dos versículos 6 e 8 Ele diz assim Eis que põe mencião A pedra principal Da esquina Eleita e preciosa E quem nela crer Não será confundido E assim para vós Os que credes É preciosa Mas para os rebeldes A pedra que os Construtores reprovaram Essa foi a principal Da esquina E uma pedra E uma pedra de tropeço E rocha de escândalo Para aqueles Que tropeçam Na palavra Sendo desobedientes Para o que também Foram Destinados Para a perdição eterna Não adianta nada Você conhecer a verdade Da cruz E não praticar Essa verdade Porque daí Que advém toda A sua idolatria É confiar em si mesmo Confiar em si mesmo É viver uma vida Independente Do corpo de Cristo Da vida da igreja E quem não está no corpo Está fora Isso é uma verdade Ainda que você não crê Mas um dia Os teus olhos Serão abertos Aí Pena que será Muito tarde Quando você estiver ali No inferno Puxa vida Agora meus olhos Foram abertos Como aquele rico E Lázaro Lázaro vivia aqui Uma vida pobre Palpérrima O rico Esbanjava ali Nas suas riquezas Morreram ambos Só que Lázaro Foi para O seio de Abraão No consolo E o rico Foi para o Hades Para o inferno Lugar de tormentos Até o lugar Do julgamento Mas lá no inferno Ele teve a sua Consciência despertada Lá no inferno Ele foi clamar Senhor Manda Lázaro Que vem aqui E mole A ponta do seu dedo Aí na água Para refrescar A minha língua Que eu estou Neste tormento eterno Aqui nesse tormento terrível Abraão Diz para ele o seguinte Olha meu amigo Não tem mais jeito Os daqui Não pode passar para lá E os daqui Não pode passar para aí Aí ele viu Que não tinha mais jeito Disse para Abraão Abraão Manda Lázaro Lá na terra Que eu tenho lá Cinco irmãos Para que não venham Para esse lugar De tormento Abraão virou-se para ele E disse Olha tem Moisés Os profetas Ouçam-nos Tem a palavra de Deus Lá na terra Ouçam-nos Se ele não ouve Moisés Os profetas Como é que eles vão crer Numa pessoa que já morreu É Então amados Toda idolatria Despreza O que é Verdadeiro Não levem Consideração Não levem Conta Eles viram Viraram as costas Apostataram Estão vivendo Uma vida Independente Do senhor E da sua igreja Irmãos Não sejamos Idólatras Como alguns deles Cristo para nós É a preciosidade Tudo isso aconteceu Como exemplo E estas coisas Estão escritas Para aviso Meu e seu Para quem já São chegados Nos fins dos séculos Se nós Enriquecermos Não é para Idolatria Mas para Toda a Liberalidade Se tivermos Em abundância É para repartir E se temos No que folgar Usemos Bem Cada oportunidade Porque A bíblia diz Que os dias São maus Lá em 1 João Capítulo 2 Versículo 16 E 17 A bíblia diz assim Porque Tudo que há no mundo A concupiscência Da carne A concupiscência Dos olhos E a soberba Da vida Não é do pai Mas do mundo E a bíblia diz Que o mundo Passa E a sua concupiscência Mas aquele Que faz a vontade De Deus Esse Permanece Para sempre Queridos Em 2 Coríntios Capítulo 2 Versículo 14 A bíblia vai dizer O seguinte Não nos Prostituamos Como alguns Deles Aqui Nesse versículo O Espírito Santo De Deus Se refere A prostituição Da nação de Israel Com mulheres De outros povos Esse pecado Aqui se deu Em Baal Peor Lembra lá em Números Capítulo 25 De 1 a 3 A bíblia diz Que Israel Deteve-se em Sitim E o povo Começou a prostituir-se Com as filhas Dos moabitas Elas Convidaram o povo Ao sacrifício Dos seus deuses E o povo comeu Inclinou-se Aos seus deuses Juntando-se Por Israel A Baal Peor A ira do Senhor Se acendeu Contra Israel Amado Se você não vigiar Você está Constantemente Sendo assediado A ser um idólatra É Hoje A gente vê aí As pessoas Idolatrando os pastores Algum tempo atrás Numa pregação Uma pessoa falou Pastor Cláudio O Senhor é uma admirável O pastor Eu falei Minha irmã Para por aí E eu sou Simplesmente Ovelhas Do passo Do Senhor Não vem me dar Uma glória Que eu não tenho A glória é para ele Não precisa nem Falar para mim Porque o diabo Já falou para mim Que eu sou uma pessoa Admirável Ele quer que eu Seja isso mesmo Que eu fique inchado Olha Eu sou o conhecedor Da palavra de Deus Misericórdia E eu sou talvez A pessoa mais indigna Deste mundo Percebe? Que Deus por sua graça Teve misericórdia de mim E me levou a crer Que quando Cristo Estava naquela cruz Crucificado Ele me atraiu a si Ele me colocou ali No seu corpo Eu estava na condição De pecado Eu estava em Adão Mas Deus me levou na cruz Me atraindo no corpo santo De seu filho Jesus Cristo E o meu pecado Sujou ali O corpo de Cristo Santo E Jesus Cristo morreu Mas a mesma Bíblia Que diz que Jesus morreu Afirma que eu também Morri com ele Eu já estou crucificado Com Cristo E vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim Então Deus teve por sua graça A misericórdia de mim Ele me levou a ter os meus olhos abertos Para crer nesta verdade Da sua palavra Que no corpo santo de Cristo Ali Teve o fim Do pastor Cláudio Ali o pastor Cláudio Morreu E hoje não é mais Eu quem vive É Cristo que vive em mim Eu estou pregando aqui Com a autoridade da palavra Para que Deus Pelo seu espírito Também possa vir a ter misericórdia de você E os seus olhos sejam abertos E você possa crer Que o seu velho homem Já morreu com Cristo Que você foi liberto do pecado E que Deus agora está fazendo de você Uma pessoa santa Porque Cristo já nasceu no seu coração Lá na cruz Ele trocou o nosso coração Houve um transplante de coração tão maravilhoso Deus fez isso Lá na cruz em Cristo Irmãos Quando De fato Deus Ele nos diz Para que não nos prostituamos Como alguns deles Ele se refere aqui Ao julgo desigual Com os incrédulos Seja no casamento Seja nos negócios Ou em qualquer outra coisa A palavra fala Em 2 Coríntios Capítulo 6 De 14 a 18 A Bíblia diz assim Não vos prendais Ou não vos ponhais A um julgo desigual Com os infiéis Porque Que sociedade tem A justiça com a injustiça E que comunhão tem A luz com as trevas E que concorda Entre Cristo e Belial Ou que parte tem O fiel com o infiel Ou O que consenso tem O templo de Deus Com os ídolos Porque vós Diz a palavra de Deus Sois o templo Do Deus vivente Como Deus disse Neles habitarei E entre eles Andarei E eu serei o seu Deus E eles serão O meu povo E a Bíblia continua Advertindo No versículo 18 Por isso Sai do meio deles Apartai-vos Diz o Senhor Não toqueis Nada em mundo E eu vos receberei E eu serei para vós Pai E vós sereis para mim Filhos e filhas Diz o Senhor Todo-Poderoso Segundo Coríntios Capítulo 6 Dos versículos 14 Até o versículo 18 Querido Meu amado ouvinte Por favor Pense naquilo Que eu estou dizendo Pense que Quando você se une A um incrédulo Ou uma pessoa Infiel Seja em matrimônio Seja em sociedade Algum negócio Seja na política Para Deus É uma prostituição É como Você se unir A uma prostituta A uma meretriz E a palavra E a palavra fala É o seguinte Lá em 1 Coríntios Capítulo 6 Os versículos 15 Ao 17 A Bíblia diz assim Não sabei vós Que os vossos corpos São membros de Cristo Tomaria pois Os membros de Cristo E falo eis Membros de uma meretriz Não Por certo Ou não sabeis Que o que se a junta Com uma prostituta Faça um corpo com ela Porque serão Disse Os dois Uma só carne Mas o que se une Ao Senhor Ou com o Senhor É um espírito com ele Quando você crê no Senhor Você está se unindo ao Senhor A palavra crer Significa estar unido a Então o que significa Eu creio em Cristo Quando a pessoa diz que crê em Cristo Às vezes ela fala só da boca para fora Porque aquele que creu no Senhor De fato De verdade Está unido a ele Como é que Cristo fez esta união? Lá na cruz Ele nos puxou para si na atração Em João 12, 32 A Bíblia diz assim E eu Quando for levantado da terra Atrairei todos a mim mesmo Então ele nos atraiu Ele fez com que eu e você Que somos pecadores por natureza Morrêssemos Juntamente com ele Para o pecado Jesus não tinha pecado Mas Jesus morreu para o pecado Ele morreu lá naquela cruz A minha e a sua morte Em união com ele Quando Cristo morreu Eu e você Estávamos lá Pela fé Segundo Timóteo 2, 11 A palavra fala assim Fiel é esta palavra Se já morremos com ele Também viveremos com ele Agora se você não crê Que morreu com ele Você nunca vai viver com ele Você tem que entender isso Porque senão você nunca vai ser Um filho de Deus Verdadeiro Autêntico Está me compreendendo aqui Meu amado Você está entendendo claramente O que eu estou querendo dizer Para você Confira na sua Bíblia Confira aí na palavra de Deus E a nação lá de Israel Que nós estamos considerando Ela cometeu esse pecado Não uma vez Mas várias vezes Casando-se ali com mulheres estranhas Buscando socorro Quando havia guerra Unindo-se a outros povos Fazendo aliança com outros seis E etc Eles dizem Se o homem Despedir sua mulher E ela o deixar E se ajuntar a outro homem Porventura Tornará ele Outra vez para ela Não se poluirá De toda aquela terra Ora Tu que Prostituíste Com muitos amantes Mas ainda assim Torna para mim Diz o nosso Senhor Levanta os teus olhos Aos altos E vê Onde não te prostituístes Nos caminhos Te assentavas Para eles Como o árabe Ali no deserto Assim poluíste a terra Com as suas fornicações E com a tua malícia Por isso Foram retiradas as chuvas E não houve chuva ser onde Mas tu tens A fronte de uma prostituta E não queres ter vergonha E eu li aqui Jeremias 31 Versículos de 1 a 3 Tão amados Para ser liberto De tudo isso É só morrendo Para tudo isso Então Paulo fala lá Em Gálatas 6,14 Mas longe esteja de mim Gloriar-me Se não na cruz De nosso Senhor Jesus Cristo Pela qual O mundo está crucificado Para mim E eu para o mundo E eu crucificado Para o mundo Então aquele que creu Na palavra de Deus Está unido A palavra de Deus Crer é unir Tem muitas pessoas Que só crê Crê assim No sentido de Saber Aquilo que está escrito Na palavra Mas você foi unido Aquilo que você creu Aquilo que está escrito Na Bíblia É algo real Verdadeiro Em sua vida Amados Deus 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 nunca aceitou Esta prostituição Da nação de Israel E não pode aceitar A sua Nem a minha Também Por isso que ele fala Não vos prendais A um jugo desigual Com os incrédulos Porque que sociedade Tem a justiça Com a injustiça E que comunhão Tem a luz Com as trevas E que concorda Entre Cristo E o maligno Ibelial Está entendendo aqui Amados Israel Ele pereceu Foi por isso E o Espírito Santo De Deus Está nos chamando A atenção Para o seu pecado Para eu e você Não me incorrermos Nos seus erros Irmãos Não sejamos Prostitutos Como alguns deles foram Tudo isso aconteceu Como exemplos E estas coisas Estão escritas Para aviso Meu e seu Para quem já são Chegados Os fins dos séculos 1 Coríntios 10,8 A Bíblia diz assim E não Nos prostituamos Como alguns deles Fizeram E caíram Num dia 23 mil Amados Mas vamos Continuar aqui Em 1 Coríntios Capítulo 10 Versículo 9 A palavra de Deus Diz assim 1 Coríntios 10,9 E não Tentemos a Cristo Como alguns Deles Também tentaram Aqui Nesse capítulo 10 De 1 Coríntios No versículo 4 Mostra Que se trata Essa tentação Tanto em Massá E Meribá Como na terra De Edom O povo Ele tentou O Senhor Reclamando Por água Sendo que a água Estava na pedra E a pedra Era uma figura De Cristo Aqui Em 1 Coríntios 10 Vai dizer que a pedra Era Cristo A pedra espiritual Que os acompanhava Dava água A eles Quando precisavam Mas eles O desprezavam E o povo Falou contra Deus Falou contra Moisés Por que nos Por que nos Fizer subir Do Egito Para que morrêssemos Neste deserto Moisés Pois aqui Não tem pão Não tem água E a nossa alma Tem fastio Deste pão Tão vil Então o Senhor Então o Senhor Tom que para eles Era uma figura Era uma figura Do cordeiro Uma figura De Cristo Hoje também Não é a mesma coisa Irmãos Hoje as pessoas Querem bagunça Querem sentir uns arrepios Querem uma obra Você que é Cristo Ou você tem fastio Deste pão vil Algum tempo atrás Vem uma pessoa Falar para mim Pastor Cláudio Eu não gosto De ir lá na igreja Que você é pastor Porque lá Vocês só falam De Bíblia E de Cristo Não tem problema Minha querida Não tem problema Pode ir Procurar o coxo Que você quer comer Vai comer Em outro coxo Mas fique por lá Não venha aqui Trazer aqui Desavenças Porque Nós só temos Cristo Para pregar Porque Cristo A Bíblia diz Que Cristo é tudo Quando nós pregamos Cristo Estamos pregando Tudo para as pessoas Mas quando você Não quer esse tudo Você vai comer Essas bolotas Nesses coxos Que estão distribuindo Por aí E aí as pessoas falam Mas eu não concordo Com isso Pastor Cláudio Concorda Concorda É só para se enforcar Você concorda Ou não concorda É um problema seu Agora você precisa de crer Que naquela cruz Cristo Lhe atraiu Lhe crucificou Lhe fez morrer E lhe ressuscitou Juntamente com ele E se você não crer nessa verdade O seu caminho A sua trajetória Já está traçada É o inferno E é o julgamento Agora Quando você crer Que você foi atraído Incluído Lá na cruz No corpo de Cristo Você morreu E hoje Cristo é a sua vida Deus lhe aceita Somente por aquilo Que Cristo fez E Deus Nos fez seus filhos E nos abençoou Com toda sorte De bênçãos Espirituais Em Cristo Conforme diz lá Efésios 1 De 3 a 5 Bendito Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo O qual nos abençoou Com todas as bênçãos espirituais Nos lugares celestiais em Cristo Como também nos elegeu nele Antes da fundação do mundo Para que fôssemos santos E irrepreensíveis Diante dele Em amor Nos predestinou Para a adoção de filhos Por Jesus Cristo Para si mesmo Segundo o bom prazer De sua vontade Deus em Cristo Fez nos seus filhos Herdeiros de Deus E coerdeiros de Cristo E se nós somos filhos Somos logo Herdeiros também Herdeiros de Deus E coerdeiros de Cristo Se é certo Que com ele padecemos Para que também com ele Sejamos glorificados Irmãos Ele nos deu o tudo Nos deu o seu filho Jesus Cristo Por isso que Colossenses Capítulo 3 Versículo 10 e 11 A Bíblia diz assim E vos vestistes do novo Que se renova Para o conhecimento Segundo a imagem Daquele que o criou Onde não há grego Nem judeu Circuncisão Nem incircuncisão Bárbaro cita Servo livre Mas Cristo é tudo Em todos Cristo é tudo Em todos Jesus Cristo É a fonte Da água da vida Portanto É dele Que devemos beber É dele Lembra lá em João Capítulo 7 Verso 38 Verso 37 e 38 Jesus disse assim E no último dia O grande dia da festa Jesus pôs-se em pé E clamou dizendo Se alguém tem sede Venha a mim E beba Quem crer em mim Como diz a escritura Rios de água viva Correrão do seu Do seu interior Do seu ventre Irmãos Jesus é o pão Que desceu do céu Portanto é dele Que eu e você Temos de alimentar Ele disse Lá em João 6 Versículo 35 Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim Não terá fome E quem crer em mim Nunca terá sede Olha meus irmãos Não sejamos malucos Doidos Idiotas A ponto de tentar a Cristo Como alguns deles Também tentaram Porque muitos Têm buscado Matar a sua sede E saciar a sua fome Nos homens Nas religiões Nas obras Em bênçãos Em prazeres Não em Cristo Porque todos buscam O que é seu E não o que é de Cristo Lá em Filipenses 2 Versículo 21 Lá está tão claro Porque todos buscam O que é seu E não o que é de Cristo O que é que você está buscando É Cristo Ou o que ele tem Para te oferecer Cristo vive em nós E ele é a fonte De toda bem-aventurança E dele procedem As fontes da vida Meu irmão Lá em Provérbios Capítulo 4 20 e 23 A Bíblia diz assim Filho meu Filho meu Atenta para as minhas Palavras As minhas razões Inclino teu ouvido Não as deixe apartar-se Dos teus olhos Guardas no íntimo Do teu coração Porque são vida Para os que as acham E saúde para todo o seu corpo Sobre tudo Que se deve guardar Guarda o teu coração Porque dele procedem As fontes Da vida Olha se você tem comido Esse pão E bebido dessa Água da vida Você estará satisfeito E não necessitará De mais nada Porque Cristo é Suficiente O que você tem buscado Além dele Meu querido ouvinte Não tente ao Senhor Porque em Cristo Está todo o prazer de Deus Lembra lá Segundo a Pedro 1 versículo 17 Por quanto Jesus recebeu De Deus Pai Honra e glória Quando da magnífica glória Que lhe foi dirigida A seguinte voz Este é O meu filho amado Em quem Tenho Todo o meu Prazer O Pai Tem todo o seu prazer Na pessoa de Cristo Não é em mim Não é em você É em Cristo Quando Cristo É a sua vida O Pai Passa a ter um Grande prazer em você Irmãos Tudo isto aconteceu Como exemplos E estas coisas Estão escritas Para aviso nosso Para quem já são chegados Os fins dos séculos E não tentemos A Cristo Como alguns deles Também tentaram E pereceram Pelas serpentes É Olha amados É Nós vamos parar por aqui Eu queria Neste momento Ter uma palavra de oração Orar em teu favor Para que O Espírito Santo De Deus Possa Abrir aí O seu coração Abrir aí O seu entendimento Para que então Você possa De fato Descansar Na suficiência Da Pessoa de Cristo Da palavra de Cristo Amados Olhe sempre para Jesus Hebreus 12 Hebreus 12 A Bíblia diz Assim Algo Tão Tão maravilhoso Tão real Tão claro Olhando firmemente Para Jesus Autor E consumador Da nossa fé Olhando Firmemente Para Jesus Autor E consumador Da nossa fé Não tire O foco de Cristo Não tire Os olhos de Cristo Porque Ele é o autor E consumador Da fé Ele é aquele Que te ama E pelo seu sangue Já te purificou De todos os seus pecados Então Volte-se para ele Não perca o foco Olhe Para a sua palavra Descansa Na suficiência Da pessoa de Cristo Descansa nele Não tire os olhos dele Conversa com ele Ele é aquele Que pode todas as coisas Ele já Venceu o pecado Lá naquela cruz Ele já Destruiu A minha E a sua Natureza Perversa Lá naquela cruz Portanto Meu querido E amado ouvinte O nosso foco É Cristo E este Crucificado Ok Então Que Deus te abençoe E que Deus Revele Esta verdade Ao seu coração Vamos nesse momento Ter uma palavra De oração Maravilhoso pai Graças te damos Por esse tempo Que passamos Diante do senhor Ouvindo a tua palavra Para que o teu Espírito Santo Pai possa trazer Revelação E entendimento Para que Nós não venhamos Ficar ao pai Na obra do engano Fale com cada um De nós ao pai Revela o teu filho Jesus Cristo Revela a sua graça Nos ajuda A te conhecer pai Tem misericórdia De todos aqueles Que nos ouviram Nesta oportunidade Nós oramos Em nome De teu filho Jesus Cristo Amém Graça E paz Se você se identificou Com esta mensagem E quer saber mais Sobre ela Ligue para o telefone 321-57508 Ou venha nos fazer Uma visita Na rua Jequitibá 244 Vila Ideal Bem próximo Ao estádio Teixeirão Cultos Todas as quintas-feiras Às 20 horas E aos domingos Às 9 e às 19 horas Tenham todos Um dia abençoado Pelo Senhor E até o próximo programa Graça e paz Eu era um pecador E fui aceito Por Jesus Por Jesus Quando Ele me atraiu No seu povo Lá na cruz Lá na cruz Com Ele fui crucificado Morri e fui sepultado E ao terceiro dia Com Ele Renascido Renasci Ali o velho homem morreu Uma nova vida Ele me deu Agora sou herdeiro do reino Filho de Deus Agora tenho vida em mim Agora tenho paz em mim Porque Jesus é a vida E a verdadeira paz Ele me deu E a verdadeira paz Agora tenho paz em mim Porque Jesus é a vida E a verdadeira paz Aleluia, aleluia, aleluia Glórias ao Senhor Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Glórias ao Senhor Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0-67-3272-4801 Ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Cidrolândia, Mato Grosso do Sul Cultos, toda quarta-feira, às 19h30 Reunião de oração, toda sexta-feira, às 19h30 E aos domingos, cultos, às 9h e às 19h30 Que o Deus da Graça e Misericórdia vos abençoe sempre E até a próxima mensagem Graça e Paz Pela Graça de Deus Livre eu sou E a sua graça Que me foi dada Me libertou Em Cristo Jesus Eu pude ver a luz Quando fui atraído Do seu corpo eu morri Lá na cruz Do seu corpo eu morri Fui sepultado e renasci Renasci Aleluia, Cristo vive Nova vida Nova vida Nova vida tenho em mim Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Meu rei Senhor, Santo, 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 Santo Minha paz, meu caminho, meu amado salvador, santo, santo, meu rei e senhor. Minha vida, minha luz, meu amado Jesus, meu amado Jesus.